Olá minha Paraíba, boa tarde meu Nordeste Brasileiro É o bando velho, viu? Nova Alcádia aí, ó Um alô aí pra galera da família Alcádia aí Diretamente da faculdade Babi de Sota na voz daquele modelo, meu parceiro Um alô pro boy aí de Campina, Grandaí Fechadão com a Nova Alcádia Um alô pro parceiro vinha aí de Pedregal, parceiro Um alô pro meu coroa aí Um alô pro pirata de Campina, Grandaí Diretamente da faculdade, meu parceiro É tudo nóis Um alô pro meu parceirozinho de galante Um alô pros parceiro geral da família Alcádia aí É tudo nóis, viu meu parceiro? Aqui tá falando é Babi de Sota na faculdade, meu parceiro Representando aí as áreas do BDMA aí E o BDG aí daquele modelo É tudo nóis, viu meu parceiro? E aí, essa galera aí da Nova Alcádia aí É o que tá falando aqui, é o Galalau Diretamente de Remeja aí, viu? Um alô é pro parceiro Babi de Sota na faculdade É nóis, meu filho, aquele modelo, tá ligado? Manda um alô é pro parceiro Pim lá daí Do PB1, tá ligado? Um alô pra o coroa aí E um alô pra o pirado, tá ligado? E manda um alô agora lá pros bolha de Remeja lá Do parceiro Cuninho lá Diretamente da faculdade Cis, tá ligado? E o parceiro Galeguin lá, baixantei de lá Tá ligado, parceiro? E é nóis, meu filho, aquele modelo aí Representando em geral aí as quebada aí, tá ligado? BBM, BDG aí E a baixantei daí é tudo nóis aí, meu filho Os boys da fila aí Um alô é pro parceiro Naldinho aí daquele modelo, tá ligado? E é nóis, meu filho E pra alemão é muita bala na cara E pra cava de pé é muita facada no gogó É o novo ocádio, meu filho, aquele modelo Que é o pirado, diretamente pro serrotão É muito tiro e muita faca pros alemão safados Esses PC com miséria É nóis, bicho Então fechado aí O MC MK, é o meu jogo Divulga É o MK, o terror dos proibidão Então divulga, Galegão E aí, aqui quem tá falando é o MK Diretamente da faculdade E aí, DJ Cabuloso Divulga É as favelas de remígio Eu vou representar agora Os boys é psicopata Só acerta de pistola Mano, tá comendo nada Desse irmão de alemão Quando o bonde dá ataque Fica os projetos no chão Um alô pro Babidi Representa na favela É o bonde BDM É a raça da miséria Um alô agora Eu deixo pro meu parceiro Dubinha De AK-47 Derrubamos com medinha Salve, salve, poluquinha Adianta na favela E se brotar americano É só rajada na pecha Um alô pro vela branca E o parceirinho panda Quando pega os tomador Todas essas bichinhas dançam Um alô pro galalau Portando a metralhadora Quando pega os PCC É só de tiro na boca Eu não posso me esquecer Do meu parceiro Zezinho Quando o Aleli cantar É só daqui Meu belinho Tem um whisky ou de bar E também tem a Xandão Se os alemão brotar É só de baladão Descendo pra Baixa Verde E o parceiro Galeguinho Causador das pacoteiras Dos comédia fiadinho Um alô para o Pantera Direto do PDJ É só ataque Sovieto de 8 anos De pistola Um alô parceiro DIN E também o parceiro BIN Essa é a nova Alcádia Só daquele modelinho Descendo para a barreira Favelinha da Alcádia Um alô para o Juninho Moleque psicopata Representando a Alcádia Todo doido Não passa nada E pra quem não tá ligado É o MK psicopata Pode divulgar no Facebook Pode criar e ladrão É o bonde da Alcádia Mais de 20 mil ladrão Vou ficando por aqui E pra quem não tá ligado Represento a facção É o trem desgovernado E a galera já tá ligado Aqui é o MK MC Diretamente da faculdade Salve, salve Vou deixando aí Pro matador Baixa Verde E PDG e Padre 6 Daquele modelo E aí o de cabuloso Divulga É o MK O terror dos proibidão Então divulga ladrão